O Espada com o Maior Potencial, análise do O Analista. Vamos falar sobre o Aroniero. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Aroniero que é um personagem que tinha potencial na história, eu acho que ele acabou não sendo desenvolvido da forma que deveria. Ele é um personagem que tinha conexão com a Hulkia, ele é útil pra história, ele é uma luta boa do Ecomundo, ele ajuda a desenvolver a Hulkia também. Mas o Aroniero, o mérito dele é copiar as memórias do Kain. Ele como personagem em si acabou não trazendo muita coisa pra gente. Então vamos ver o que o analista vai falar, vamos ver se vai mudar a minha opinião sobre o Aroniero, vai trazer coisas novas pra gente. Vamos ver aí o conhecimento de Bleach que ele está cultivando para se tornar um dos cubólogos do Brasil. Bora lá, peraí, aqui, bora. Aroniero Arurieri. Sério, é muito difícil de falar esses nomes. Bom, esse vai ser... Aroniero Arurieri. Esse é um vídeo que eu vou fazer de cabeça, sem roteiro, porque, sinceramente... Putz, eu tenho experiências ruins com roteiros, com vídeos sem roteiro, hein? Quando fala que vai vir da cabeça, putz, complicado. Esse personagem, ele é tão fechadinho que eu nem preciso ir muito longe e ficar indo atrás de... Ele é fechadinho? É, mas ele é fechadinho pela questão do Kain, né? Novamente, ele em si não é muita coisa, infelizmente. Muita coisa, mas, enfim... Esse aí é o Espada Número 9, que algumas pessoas pediram pra falar sobre... Ele falou o quê? ...trás de muita coisa, mas, enfim... Esse aí é o Espada Número 9, que algumas pessoas pediram pra falar sobre, inclusive, o próprio Aruniero Arurieri... Então, hoje eu vou falar bastante sobre ele e também sobre o Kain, mas, mais especificamente, eu vou falar sobre o quão aterrorizante esse personagem poderia ser. Ele é o famoso vilão imitador, que utiliza a forma de outra pessoa querida pra fazer com que o protagonista, ou o personagem em destaque daquela cena, consiga ultrapassar seus limites. Quebrando barreiras emocionais e fazendo com que ele seja, de alguma forma, um obstáculo de superação. Exatamente isso que serve pra Hukia mesmo, pra ela finalmente acabar com o trauma dela, sobre ela sentir que matou o Kain. Para que a trama consiga prosseguir com um certo tipo de fluidez, né? E também a gente tem aquela sensação de avanço e superação. Pra começar, a primeira coisa é o design dele. Eu acho que, entre todos os Espada, ele é o que tem o design mais diferentão. Ele... Realmente, né? Parece super... Ele é um tubo com duas cabeças dentro. Duas bolas de tênis. Cortez, à primeira vista, super educado. E, cara, isso pra mim, talvez seja o aspecto mais assustador dele. Não necessariamente o fato de que pode ser qualquer um atrás daquela máscara, mas principalmente o fato de a gente não saber o que diabos é aquilo ali. Ele é um personagem que, a princípio, não tem capa. A capa é o próprio Kain. E também volta a falar bastante sobre aquela questão toda do coração, que eu falei no vídeo do Yami e... Não, novamente a gente já definiu que tudo isso é invenção de fã de Bleach. Nada disso existe, né? Várias páginas de arranca falando sobre coração e tal, mas isso é tudo baboseira, cara. Tá inventando. Esse cara aí tá copiando aquele narrativano lá, que fica dando poesia pra Bleach. Nada a ver isso aí. Também um pouquinho no vídeo do Ukiura. Já que a capa tem o Kain e tá escrito There is no heart without you. E nesse sentido, a gente consegue ver aí que todo esse significado representa que não existe coração sem você. O coração provavelmente se referindo aos laços que as pessoas... As pessoas criam exatamente, que é a cena lá da mão, né, do Kain com a Ruki, que também é representado na mão da Orihime com o Ukioha, que é o que faz o Ukioha desaparecer, porque ele vira o contrário do aspecto da morte dele, simbolicamente, né. Ele finalmente compreende o que é o coração. O coração é formado na relação das pessoas. E aí, como ele é o vazio, a partir do momento que ele compreende o que é o coração, o coração não tem forma, ele também se desfaz no ar, finalmente, né, entendendo o que faltava pra ele e, por isso, perdendo a forma física, adquirindo a forma do coração. E eu queria começar já falando do final desse vídeo, ou seja, começar a partir do Kain para depois falar sobre o Aruniero. Mas antes, se inscreve no canal, a gente já tá com mais de 23 mil analistas e essa série de Bleach só tende a aumentar. Eu ainda vou fazer dos Capitães, eu ainda vou fazer dos Coolbringers, claro que vai ter outros animes também. O vídeo de hoje já tá pra sair também. Bacana. Já tá tudo escrito. Esse aqui é um vídeo espontâneo. Eu queria trazer pra vocês um pouquinho da minha espontaneidade sem roteiro, porque fazia tempo que eu não fazia isso. Um salve muito grande ao Vicente Silva, Dark AMVs e ao Nemo. Enfim, vamos que vamos. Vamos começar sobre o Kain. O Kain era o tenente da divisão do Kitaki e que ele era muito próximo da Rukia, como a gente consegue ver pelos flashbacks. É muito interessante de notar que a Rukia tem um grande trauma por ter colocado a vida dela acima da do Kain. E o Kain tem toda aquela trama envolvendo o Metastasia, que é um Hollow, que se apodera do corpo de suas vítimas. E aí ele fez isso com a esposa do Kain, se eu não me engano. E aí rolou toda essa trama de vingança e a Rukia foi junto. E aí a Rukia acabou priorizando a vida dela acima da do Kain e criando um grande trauma na Rukiazinha. E eu acho que todo esse emblemático passado dela é muito subestimado, gente. Sério mesmo. Eu não gosto muito do passado da irmã da Rukia. O passado da irmã da Rukia ainda existe. Eu acho que é uma parte super esquecível de Bleach. Principalmente referente ao flashback do Byakuya. Eu não gosto do Byakuya nesse sentido. O flashback das motivações pro Byakuya ser o primeiro pilar contra o íntimo. Eu não gosto disso. Eu realmente achei que ficou muito... Ah, e a Rukia sempre teve uma irmã, tá? Só pra deixar claro. Que era a esposa do Byakuya. Isso sempre mostrou desde o início, basicamente. E tipo, sei lá. Desde o início da história tem isso. E as coisas ficaram um pouco estranhas. E ele também nunca volta a falar sobre a irmã da Rukia. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe agora. A Rukia tem irmã? Sim, tem. E a gente sabe disso desde o início da Social Society, basicamente. A questão do Kain e Shiba. Por isso que ela... É porque na China, no Japão, quando você casa com a pessoa, você vira meio que parte da família. Então a Rukia chama o Byakuya de irmão porque a irmã dela se casou com ele. E aí você meio que vira... Tipo, você vira parte da família também. Então lá você não chama o sogro ou a sogra de sogro e sogra. Você chama de pai e mãe. É que ele lembra muito o Ichigo. Ele é o Ichigo, só que é de cabelo preto e com outra paleta de cor. E ele é o primo do Ichigo, né? Por isso. Até a personalidade é bem parecida. Talvez seja por esse detalhe que a Rukia sinta tanta intimidade com o Ichigo logo de cara. Mas a princípio ele começa a falar sobre o coração. Sobre o que que... Por que que as pessoas lutam. E por que que elas defendem as coisas. Pelo que elas protegem uns aos outros. E isso tem tudo a ver com a mentalidade que o Kitaki provavelmente ensinou pro Kain. É muito a cara do Kitaki falar uma coisa dessas. E parece que como tenente do Kitaki ele aprendeu bastante coisa. Sobre o coração. Isso já é um primeiro passo do que mais tarde vem a ser todo o diálogo de coração do Kyura. E que ele fala que o coração está nas suas mãos. Está bem aqui. No caso que você não deve morrer sozinho. E você deve deixar seu coração com seus amigos. Ou seja, para ele o coração nada mais é do que os elos que nós fazemos uns com os outros. E isso também, como a gente sabe, é um traço que a gente viu também no vídeo do Yami. Referente a entes queridos e o porquê do Yami não ter usado todo o seu poder. Se você não viu o vídeo, vê ele aí. Que eu acho que vale a pena pra você entender um pouquinho mais do Yami. Mas enfim. Muito interessante saber um pouquinho do Kain. Eu acho o design do Kain muito legal. Principalmente com a roupa do Aroniero. Cara, fica muito estiloso. Mas enfim. O Aroniero, ele é um Gilean. E cara, Gileans não são naturalmente capazes de se tornar espadas. Ele é um Gilean que devorou mais de 30 mil Rollons. Então tem isso aí, né? Tem a divisão dos Rollons. Você tem o Rollo normal. Aí você tem o menos grande. É que tem algumas categorias e subcategorias, né? E supercategorias. Mas você tem o Rollo, o menos. Menos grande. O Gilean, o Adjuka. E o Vasto Lorde, né? O Arranca é a remoção da máscara. E o Espada é um título que você ganha no exército do Aizen, especificamente. E que simplesmente falou agora que eu sou um exército de Rollons em um único indivíduo. Ele tem o potencial de um exército. E eu acho isso muito absurdo. Porque ele é o único Espada declaradamente dito como aquele arranca com potencial evolutivo ilimitado. É ilimitado. Ele poderia ficar a série toda farm. É, o potencial evolutivo ilimitado. Aí o Yami tem o potencial de força ilimitado. O Cubo deu umas chonenzadas aí no Arco dos Arrancas. Isso é inegável. Mas eu acho que as outras coisas que tem no Arco superam esses problemas. O problema é que... Muita da construção do Ecomundo e de Las Noites prejudicou a leitura. Algumas lutas bem enroladas atrapalharam a leitura. A falta de desenvolvimento do Ishida e do Renge ali. As lutas deles são mais enrolação do que outra coisa, sabe? A gente tinha muito potencial pra personagens interessantes aparecerem e crescerem. Mas eu acho que a gente perdeu muito tempo com gente que a gente já conhecia. Em cenas que não transformaram eles em nada demais. E ficando cada vez mais OP. E ele continua sendo um Gillian. Eu acho isso um pouco zoado. 30 mil não é suficiente pra você virar, sei lá, uma Jukas. E quanto será que ele precisaria pra virar um Bastolor? É, porque isso entra na questão que existe a crença nos Rollos. Que quando você come outros Rollos, você pode transformar o seu tipo de Rollo. Só que na própria drama do Grindial, os caras falam. Cara, a gente já comeu milhares de Rollos e não evoluiu ainda. Eu acho que no final já existe alguma coisa que determina se você vira ou não. Então eu acho que existe uma possível conexão aí nesse quesito. Enfim, ele ainda poderia crescer muito. Ele poderia sair do 9 pra ir pra postos mais altos. Provavelmente ele superaria aí o Zayel e o Zomari. Não acho que seria tão complicado assim, tendo em vista o potencial dele. Mas ele também tem grandes fraquezas. Por mais que seja absurdamente subestimado, ele também tem motivos para ser subestimado. Veja bem, a primeira coisa que eu queria ressaltar é o poder absurdo que ele tem em questão de dano emocional. O dano emocional em Bleach a gente sabe que é algo muito importante porque aqui se trata muito de autoconhecimento. E a Hulk, nesse... Posso ser um pouquinho desumilde? Deixa eu saborear o gostinho de ter ajudado a mudar a percepção pública de Bleach no Brasil. É nóis. É nóis, rei das almas. Tamo junto. No estágio, ela tinha toda uma problemática envolvendo ela. Uma trava emocional mesmo por causa do trauma dela com o Cayenne. O Aroniero ter logo esse... Tamo no trabalho ainda. Não acabou o trabalho ainda não. Porque nem tem como ler Bleach oficialmente em português online. E nem como ver Scamboa online também. Então a gente tá fazendo trabalho aí pra tentar adquirir tudo além da edição 21. Até a edição 21, a galera da Seita da Alvejante já conseguiu HD em português. Falta o resto. Esse receptáculo logo ter absorvido a metastácea que tem no Cayenne. Além de colocar ele no patamar nível tenente no mínimo. Também é uma grande ameaça pra parte emocional da Hulk. O Ichigo não conseguia usar todo o potencial dele como Shinigami. Por causa da parte hollow dele. Que ele também tinha muito medo de utilizar ele. Medo do que ela poderia fazer. E medo de sair do controle. Então essa instabilidade acabava nerfando muito o Ichigo. Pra ser sincero, tinham vezes que eu sentia que ele tava mais fraco do que no arco ferido. Opa! Notificação. Valeu, cara do chapéu. Tamo junto. Brigadão. Vou pausar a notificação pra não atrapalhar o vídeo de novo. Mas brigadão pelo seu apoio. E sobre o que o cara falou aqui? Que o Ichigo parecia mais fraco do que no arco anterior? Sim. A história inteira do Ichigo é a variação emocional dele. O Kubo acabou não executando isso da melhor forma possível. Dá pra ver a intenção. Mas a execução acabou pecando em algumas partes. Mas o Ichigo nessa parte de Karakura aqui, antes de ir pro Eco Mundo, ele tá completamente instável. Ele não consegue usar os poderes direito. Então é isso mesmo. Toda a questão do Ichigo é o processo de aceitação, medo e coisas do tipo, né? Não fraco de poder, mas fraco de controle mesmo. Parece que a qualquer momento ele poderia simplesmente perder a luta por medo. E sim. Medo dele mesmo, inclusive. Medo é muito importante em Bleach. O que coloca o Aroniero em um patamar... Essa vitória da Hulk eu acho muito estilosa, cara. Eu acho muito legal ela formando a lâmina de gelo ali pra perfurar a cabeça dele. Muito foda. Pouco elevado nesse quesito de que se ele quiser e se ele tiver o corpo de algum ente querido seu, ele vai saber como te manipular. Da mesma forma que ele fez com a Hulk. Ele só não matou a Hulk, porque ele subestimou ela mais de duas vezes. Ele primeiramente subestimou ela, achando que ela ia simplesmente se matar, e ela não faz isso. Depois ele subestimou ela, dando um ataque que ela consegue esquivar. Só que ele fala, ah, eu não achei que você fosse esquivar disso, porque parece que você melhorou bastante, né? Então ele não supôs que ela tivesse treinado desde aquele tempo, o que é meio burro, convenhamos. Mas, de qualquer forma, também... Eu acho que é mais dano emocional o que ele tava fazendo. Quando ele mostra que ele não é o Kain. Mas ele vai lá, te ataca e fala, ah, você conseguiu desviar? Não achei que você tinha melhorado tanto desde aquele tempo. Ele tá ainda brincando com o emocional do personagem. Não é questão de ser burrice. Aqui eu acho que tem que tomar cuidado com o power scaling. Aqui ainda é questão dele estar atacando o emocional dela. Olha, ele falou que não é o Kain. Ela já descobriu que ele não é o Kain. Mas, mesmo assim, ele fala pra ela se matar. Mesmo assim, ele dá um golpe. E fala que ela não achou que ela tinha treinado tanto. Ele tá manipulando a mente dela. Ela tá brincando. É dano psicológico todinho isso aí. Que ele subestima ela ao chegar perto dela. Ao simplesmente ter o poder de um exército. E a cabeça desse exército vai do lado do corpo que ainda tá vivo dela. E isso faz com que ela, nos seus últimos resquícios de vida, ataque ele e desintegre o humano. Então, sim. 33 mil Hollows não servem de nada se você coloca sua cabeça do lado de um canhão. Sim, ele... Nessa parte aí... Que maluco burro do caralho. Vou te contar porque eu... Cara, eu mandei o zap pro Kubo. Ele me explicou por que o Aroniero é burrão. Porque o Kubo, ele teve a ideia da cena. Ele falou, caralho, a cena da... Da Hulk empalada no tridente. Usando a parada pra perfurar a cabeça do próprio amigo dela. Isso é muito foda. Aí ele falou, como eu vou fazer essa porra? Aí ele chegou nessa conclusão, entendeu? Então não é que o cara é burro. O personagem não é burro. Ele só foi vítima do simbolismo. O famoso simbolismo. Então, acabou que o cara foi vítima do desenho. É isso. Eu acho muito bom o fato do dano emocional, como eu falei antes. Mas eu também falei que ele é nerfado. E sim, de fato, ele é muito nerfado. Porque a única fraqueza dele é luz solar. Se ele estiver em contato com a luz solar, ele não consegue performar o seu disfarce. Assim, ele não conseguiria usar todas as formas que ele tem. Ele não consegue manter o disfarce ativo. Ele tem que ficar nas sombras. E isso no Rui Com o Mundo parece não ser um problema, né? Pois é. Só que dentro do Las Noites tem um sol artificial, que é onde o Aizen vê tudo. Tudo que a luz toca, o Aizen vê. E é muito estranho isso. Porque logo pra esse cara, ele poderia estar em qualquer lugar do Rui Com o Mundo. Que não teria problemas. Eu não sei. Só parece super conveniente que ele tenha uma fraca. Sim, é uma parte bem fraca da parada. Porque o foco não é a luta, né? O foco é toda a questão emocional do personagem. Só que, infelizmente, vai até um certo nível bacana, mas não consegue ficar incrível. Porque faltam essas outras coisas que dão uma coesão na história. E amplificam o impacto. Porque a gente acaba perdendo muito tempo com o personagem que a gente já conhece. Enji e o Ishida, principalmente. Em lutas enroladas. Com a Cerute, com quase toda a luta do Zayel dentro de Las Noites. Do lado de fora até mais legalzinho. Infelizmente, aí o Kubo tendo alguns problemas de escrita dele nesse arco. Realmente. Fraqueza que consiga nerfar ele de um jeito tão absurdo. Não sei. Me incomodou muito ver isso. Sério mesmo. De tudo modo, eu acho que ele é um dos arrancas mais assustadores que tem. Pelo simples fato dele poder crescer indefinidamente. E não é que nem o Yami, que consegue ficar armazenando energia de maneira ilimitada. O potencial dele é de crescimento constante. Ele consegue acumular permanentemente através da absorção. Ele absorve memórias, experiência, poder, tudo. Tudo. E isso é muito legal. Isso daria a ele uma carta coringa perfeita. Igual eu falei. O Aroniro é bom por causa do Kai. Não por causa do Aroniro. E o momento deles é legal por causa da Rúquia. Não por causa do resto. Então, esse momento é unicamente bom pela relação da Rúquia e do Kai. O Aroniro não. O ambiente não. A luta não necessariamente, apesar de ter momentos legais. Ela é muito sustentada por esse ponto específico. Da relação deles. E acaba que poderia ser mais. Não que tenha ficado ruim ou faltou. Mas vai variar muito da percepção de várias pessoas, dependendo do gosto delas, da relação delas com a história. Então, infelizmente, eu acho que dava pra ser uma luta bem mais elegante e bem mais bem preparada, sabe? Eu não sei se o Aroniro chega a ser uma ferramenta narrativa. Mas ele realmente é um personagem que não tem um brilho próprio, né? O brilho dele é o brilho do Kai. A informação dos convenientes a seu favor. A Rúquia, mesmo vendo o Kai à sua frente, ela sabia que aquele era o Kai, porque ele sabia todos os movimentos do Kai. Precisamente. Ele tinha todas as memórias, todas as experiências. Ele poderia falar coisas que só o Kai falaria. Imagina se, sei lá, ele pudesse virar a mãe do Ichigo porque ele devorou o Grandfisher. Isso iria acabar com tudo. Isso poderia, sim, de fato, acabar até com o protagonista, de certo modo. Imagina, o Ichigo já é instável por causa do medo do poder Hollow dele. Ele vê a mãe dele na frente dele e, mano, acabou. Sério, poderia dar muito trabalho pra certos personagens. Não tô dizendo que é uma carta trunfo, que ganharia de qualquer coisa. Não, não, não é isso. Mas ele é muito mais poderoso do que ele parece. Eu acredito que as pessoas olham pra essa luta e falam Ah, é a luta do Aroniero contra a Rúquia, tá? Passa. Mas... Que? Não, não. Não faz isso com essa luta, pelo amor de Deus, né? Ela talvez não seja a melhor luta do Arco, mas ela é uma luta muito importante, inclusive, pro desenvolvimento da Rúquia. Não, essa luta, eu acho que ela foi muito significativa pro crescimento da Rúquia. Exatamente. Porque o que eu vou falar agora pode até ser um pouco precipitado, mas eu acredito que ela superar esse trauma foi de uma importância tão grande pra personagem, porque essa era uma trava muito grande pra ela. Que eu acho que ela... Sim, um dos pontos mais relevantes da personagem era esse. Ela deveria ter desenvolvido a bancária ali mesmo. Na época, muita gente achou. Na época, muita gente achou que ela ia desenvolver a bancária ali. Mas... Vamos lá. Eu acho que ela usar a bancária contra o Asnodd é mais legal. Só que o fato dela ter desenvolvido a bancária durante um treinamento off-screen faz sentido? Faz. Mas não tem o impacto emocional que a gente tem aqui. Então acaba que a bancária dela não... A bancária dela não é o desenvolvimento emocional da Rúquia. O desenvolvimento emocional da Rúquia é o uso da bancária... Não é o descobrimento, mas o uso da bancária. Porque aí ela tem a confiança do irmão e dá a confiança pra ela. E aí ela se sente, né, finalmente subindo no mesmo patamar, né? Então... O desenvolvimento da Rúquia com a Bankai não é do descobrimento, mas sim da utilização da Bankai. Idealmente seriam os dois, né? Então... Aqui, talvez poderia ter dado uma dica, sabe? Ela não conseguiu liberar a Bankai, mas ela quase... Quase liberou. Ela sentiu. Ela sentiu a parada, né? Tipo, quando ela bota a espada na cabeça dele, poderia ser tipo... Que vira uma lâmina de gelo, né? Igual... Ela vira todo o corpo de gelo, né? Na Bankai. Então podia ter tido um detalhezinho, tipo... Um leve frouxedo, olha só. Quase, olha só. Chegou no pontinho... Só não liberou a Bankai porque ela tava muito mal de saúde ali, né? Tava... Empalada, né? Tava com conjuntivite, coitada. Empalada no meio. Então... Podia ter tido um detalhezinho desse. E aí ter complementado isso na luta do Asnode. Eu acho que ficaria bem bacana. Talvez não porque deveria ter certo tipo de treino e tudo mais. Sim, eu concordo com isso. Eu também acho que a Bankai não seja algo que você desperta puramente pela questão emocional. Em geral é mais meditação. Mas eu acho que essas travas que o personagem passa, relacionadas com a alma dele, eu acho que é um ponto importante. Sim, concordo. Mas eu queria realmente ver alguma melhoria, algum aprimoramento nítido na Hulk a partir daí. Sério. Eu acho que foi bom. Foi muito bom. Essa é uma luta que eu acho muito maneira a coreografia. É mesmo. E tem muita coisa boa. A forma que o Kayan luta é muito bonita, né? Boa nela, cara. Realmente muita coisa boa. Esse é o espada mais subestimado, ao meu ver, na questão de poder, de influência e de powerscaling. Porque ele é um exército de um só, como ele mesmo falou. Ele também pode ser qualquer coisa. Ele tem potencial indefinido. Ele tem muita coisa aí pra simplesmente ser descartado como mais fraco, tanto faz. Também tem aquela habilidade super conveniente dele de passar informações dos inimigos que ele tá lutando contra. O que eu acho que é um pouco conveniente pro roteiro, mas tudo bem. Não tem problema nisso. É só um detalhezinho que faz com que todo mundo saiba que a Hulk morreu, convenientemente. Mas tudo bem. E acho que encaixa bem até com o personagem. É Shonenzão canalha nessa parte aí. E aí ele repassa as informações pros outros. Enfim, pode ser conveniente. Pode, mas acho que faz certo sentido. De todo modo, agora faltam poucos espadas pra gente acabar a nossa listinha. Falta aí dos Ariel, o Noitura e o Grimjol. Eu diria que sobre o Aroniero é isso. Fala senhores, tudo bom pra vocês? Esse vídeo foi completamente feito no improviso. O vídeo é ok pro improviso. Eu acho que dava pra... Acabou esquecendo um pontinho ali na questão do... Chamando ele de burro, de um elemento específico ali. Mas acho que foi um vídeo bacana. Eu não li nada. Eu quero muito ressaltar isso, porque eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Porque todos os vídeos são sempre roteirizados. Eu levo muito tempo pra roteirizar esses vídeos. E esse eu quis fazer rápido. Quis fazer de uma maneira dinâmica. Por isso eu reli o capítulo ontem e eu já meti bala hoje. E eu quero terminar ele todo em um dia só pra conseguir fazer o vídeo do Grimjol. O YouTube exige isso quase, né? Mas eu preferiria que você tivesse roteiro. Porque quando você bota as ideias no papel, você consegue desenvolver elas melhor ainda. E depois, enquanto você tá lendo, você até improvisa coisas extras que você teve no insight enquanto você lia. Coisas que você não vai ter quando você estiver só pensando sobre aquilo. Show! E outro de Jody que eu já tenho aqui armazenado no meu estoque, beleza? Enfim, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal. Sejam membros se puderem ajudar com o canal. E digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Bom, vídeo bom, vídeo bom. Bom, esses vídeos de 10 minutinhos, né? Dá pra apresentar bem os personagens. A galera gosta. Acho que faz um bem pra comunidade. Quando eu for fazer o meu, vou querer dar um pouco além, né? Pegar a parte narrativa. Porque aqui ele fala muito de power scaling, né? Pegar a parte narrativa, ver se eu pego uma parte simbólica e tal. Fazer uns vídeos de 15 a 20 minutos. Acho que ia ser bacana. Pra complementar o que a galera já tá comentando no YouTube. Então, mudando a maré aí. Muito top, muito top. Gostei e parabéns aí ao Luca. Tchau.